Música 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 E quando ela esbocava, ela desce suave, desce suave Quando ela sem maldade, ela desce suave Tem habilidade, ela desce suave, desce suave Tem que que parar, se liga, só porta pra baixo, porta pra cima, e só porta pra baixo Porta pra cima, olha essa menina, tô bem peladinha, só porta pra baixo, porta pra cima E quando eu vivo, bate palando, se lhe deputou digital, é o Salvador Será que você tá quando você joga com certeza do seu amor E quando eu vivo, bate palando no meu corpo O que é isso? O que é isso?